Aleluia, quero saudar a Mãe da Igreja do Senhor com a Paz do Senhor, amém? Tem crente pentencostal aqui? Ainda agora há pouco, amados, nós cantamos Te louvarei, não importa as circunstâncias E eu fico, amados, sentindo saudade Dos cultos pentencostais da nossa Igreja Assembleia de Deus Que hoje é tão diferente E nós encontramos uma geração hoje, amado, em fuga Uma geração que aproveitou a pandemia para fugir da presença do Senhor Mas eu não quero falar sobre esse problema Eu quero falar sobre o escape que Deus nos dá E a palavra que o Senhor ministra, amado, em Salmos 91 É tremenda, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Unipotente Eu entendo que Deus nos deu uma promessa E o inimigo não pode tocar na Igreja do Senhor Eu não vim deixar um recado que o meu Deus não é Deus de recado O meu Deus é Deus de promessa O meu Deus é Deus de milagre É Deus de aliança Há uma guerra espiritual que a Igreja do Senhor tem vivido nos últimos dias E se nós estamos em uma guerra espiritual Nós precisamos buscar espiritualmente E a palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz Filhinhos, vós sois de Deus Por isso tem desvencido o maligno Porque maior é o que está em vós Do que o que está no mundo Eu entendo que Deus nos dá e nos fez uma promessa Que eu estou contigo Descansa em mim Toma uma posição diante de mim Descansa Aí o cliente vai para a frente da TV Pega o controle e fica zapeando os canais Não é essa a posição Deus nos deu uma promessa E nós precisamos De estar em comunhão com Ele, amados A palavra do Senhor fala assim Tiagos 4, 7 Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir o diabo E ele fugirá de vós Sujeitar a Deus Resistir o diabo Não é eu chamar o inimigo para uma briga Mas eu reconhecer que Deus é Deus na minha vida E Ele fez uma promessa na minha vida, amados Romanos 8, 31 fala Se Deus é por nós, quem? E Ele segue dizendo no capítulo 35 Que por amor a Ele Somos entregue a morte todos os dias Somos como ovelha para o matador Mas porém em todas as coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou E Paulo segue, ele fala assim Eu estou bem certo Que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem principado, nem potestade Nem o povo, nem a altura Nem a profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá nos afastar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Nesses últimos dias Deus tem separado a sua igreja Amém? E estou alegre nessa noite Chamado de poder estar com a igreja do Senhor Aqui para adorar ao nosso Deus Deus abençoe grandemente Aplauda o Senhor nessa noite Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto